Família Cote, boa tarde! Boa tarde, galera! Tá eu e aqui o meu amor. Nós vamos fazer uma retrospectiva do nosso 2023. Com muita gratidão a Deus por tudo que Deus fez esse ano na nossa vida. Pelas nossas conquistas, pela nossa família, pelo Noah. Gratidão a Deus por tudo, por tudo, por tudo, por tudo, né, menino? É isso aí. Entramos 2023 com muita gratidão, mas com muito medo. E Deus sempre guiando nossos passos, nossos caminhos, né, menino? Isso. Sabendo que 2012 foi um ano muito difícil na vida dos meus filhos. Nossa! 2022. 2022, é. 2022, mas gratidão a Deus por tudo que Deus fez no 2023. Né, preto? E... Pode falar. E tudo que Deus prometeu, tudo que Deus falou, Deus cumpriu na vida dos meus filhos. Dos meus filhos. Deus, veio o Noah, veio o casamento do Gui, veio o Noah, a Rebeca terminou a sua casa, comprou o seu carro. Tudo que foi o desejo do Guilherme, do Eduardo, da Isabela e da Rebeca, Deus cumpriu. E o nosso também. Tudo que eles falavam pra gente, Deus cumpriu. E o nosso desejo, Deus cumpriu em cima dos nossos filhos. Porque a prosperidade dos nossos filhos é a nossa prosperidade. São os nossos desejos do nosso coração. A alegria deles é a nossa alegria. Quando eles estão preocupados ou tristes, nós entristecemos também. Então a nossa alegria, o que Deus fez pra nós em 2023, Deus deu mais amor entre eu e a Lucelma. Viajamos pra lugares que nunca imaginamos, né, Preta? Cada dia mais unido. Um suportando o outro. Um esperando o outro. Todo mundo fala dessa cara brava que eu tenho, né, Preta? É só expressão. Mas é só meu olhar cansado que todo mundo fala. O coração é bom. Gente. É muito bom. Não tem maldade aqui na nossa vida, né, Beninha? Não tem nada. Eu fiquei pensando o dia inteiro, o que falar? O que falar? É difícil. É porque... Mas de coração, eu peço a Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar, por tudo. Agradeço aos nossos seguidores também, por tudo. Por tudo. O carinho que vocês têm por nós. A Deus. E aos nossos seguidores. Principalmente a vocês também. A vocês que estão aí, doutor, da telinha. Que estão todos os dias. Tem uns que começou junto com nós. Tem uns que começaram agora. Tem uns que estão entrando hoje, que ninguém sabe. Mas, gente, gratidão, gratidão a Deus e a vocês também. É um amor. Encontramos muitas pessoas aqui na praia. Eles param, beijam, abraçam, tiram fotografia. E nós somos pessoas simples. Nós não somos nada. Somos pessoas simples. Mas eu creio que é o amor de Deus que está derramado no coração de todos. Né, Preta? E a família Cote vem aqui hoje. Agradecer a vocês de coração. Que Deus dê um ano bom pra vocês. Que vocês entram cheio de vitória. De saúde. De gratidão. De bênção. Isso. De tudo de melhor na vida de vocês. Hoje, a família Cote também está aqui. Pra desejar a vocês. Um bom ano novo pra vocês. Que Deus abençoe. Que entra cheio, cheio de benção, amor, saúde na vida de vocês. E não se esqueça, família Cote. Não se esqueça. Que pra tudo há um tempo determinado. O tempo de chorar. Mas o tempo de rir chega. O tempo de sofrer. Mas o tempo da alegria chega. Assim como chegou na nossa vida, vai chegar na vida de vocês também. Se Deus quiser. Deus ama todos os seres humanos debaixo do sol. Que Deus quiser. E nunca esqueça de Deus. Sempre Deus na frente de tudo. Deus prepara. Que Deus vai cumprir o desejo do coração de cada um de vocês também. Amém. Feliz 2024. Que Deus abençoe a gente, a família de vocês, a união de vocês. O que Deus vai preparar na mesa de vocês hoje. Não importa. Não importa, gente. Tem que ter o amor. Não importa. Entra agradecendo a Deus. E entra um ano com alegria, com amor, com carinho, com humildade. Com tudo, tudo, tudo. Que Deus prepara tudo pra vocês também. 2024. Vamos abrir a porta e falar Senhor Deus. Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Entra aqui. Entra com nós. Isso. Deus abençoe a todos. Deus abençoa. É o que nós tem. Nós ama vocês também. Não temos mais palavras. Vocês não imaginam, gente. Nós gostamos de vocês também. Beijo. Fica com Deus. Feliz 2024. Feliz 2024. Pra vocês. Amém.